Está acontecendo em Teresina pela primeira vez a edição da Casa Cor, um evento reconhecido nacionalmente por ser o maior e a maior mostra de design de interiores, decoração, arquitetura e paisagismo da América Latina, aqui em Teresina. Ela acontece no Casarão de mais de 30 anos de idade. O Júlio Medeiros foi lá e vai contar pra gente tudinho o que está rolando. Uma casa projetada pelo arquiteto Gustavo Almeida há 32 anos. Este foi o cenário escolhido para receber a mostra que promete levar o melhor da arquitetura, design e arte local para o evento. Este ano, a Casa Cor chega ao Piauí para a primeira edição. O imóvel fica localizado em Teresina numa área de 7.500 metros quadrados. Logo na chegada, o ambiente é bem convidativo. A conexão com a natureza e o regionalismo se manifesta através de peças de artes. O Jardim Piscina Boqueirão representa a essência e a ancestralidade com o design curvo, esculpido e moldado pela água e pelo vento. Assim como as formações rochosas da Serra da Capivara, que conecta passado, presente e futuro. Estimulando o trabalho integrado, a primeira edição da Casa Cor Piauí conta com patrocinadores nacionais e locais importantes. Ainda no coração do ambiente, o SEBRAE destaca a força do artesanato piauiense, valorizando a cadeia produtiva e mostrando como a união artesanal e o contemporâneo pode ser perfeita. Com o intuito de proporcionar aos visitantes uma experiência agradável, a Casa Cor Piauí conta com 34 projetos assinados por 53 profissionais, em um ambiente aconchegante e de bom gosto. A suíte do ciclista, por exemplo, com seus 32 metros quadrados, é um espaço que captura a essência dinâmica e vibrante de um jovem entusiasta do ciclismo. A Vânia explica a inspiração do espaço. Aqui eu fiz para surpreender os visitantes da Casa Cor. Então, quando as pessoas entram, elas já veem que é um ambiente bem masculino, que confunde o contemporâneo com a elegância, com a funcionalidade. Então, as cores foram bem casadas, as peças decorativas, a madeira que foi usada, um tom mais escuro, que foi usado o teto com a cor escura, o piso elevado, flutuante também, com a banheira. Foi feito também tudo bem contemporâneo, bem moderno, como as partes da deca, né, que as torneiras, ela vem do teto, a ducha vem do teto. Então, foi uma parte, assim, como também a cama que foi lançamento, né, ela é lançamento, ganhou prêmio em Milão, e ela é toda flutuante, ela não existe parafuso, ela é toda encaixada, o interessante é isso. A poltrona, que também é do design de fora, que ela foi lançada exclusivamente para a Casa Corpo e a Ui. O tapete que foi desenhado para o meu escritório, então eu escolhi todas as cores, e a loja fez exatamente como ficou no projeto, então teve muito vidro, muitas cores e muitos esportes. Então, os ciclistas, quando entram aqui, se identificam totalmente com o espaço. Outro cenário que cumpre sua função primária e explora novos usos, novas configurações e uma confluência de arte piauiense, tecnologia, linhas orgânicas e texturas de efeito, está na cozinha projetada pela Renata. A cozinha, ela foi pensada para a gente rever as novas dinâmicas de estar e receber. Então, a gente traz uma nova configuração, que é uma configuração que tem a ilha como protagonista, e ela traz também um conceito rústico com o contemporâneo. Então, a gente trabalha elementos como a pedra, temos os elementos rústicos, as texturas, e além das cores, a gente traz as cores nos itens, que são de artistas piauienses, eu quis muito valorizar a nossa arte, o que é feito no Piauí, como o Júlio de Paiva, que tem a escultura textil, a porcelana da Marcela Sadi, a cerâmica da Piau Cerâmica. Então, a gente traz as cores, valorizando o que é nosso. E as linhas orgânicas, que estão muito em alta, e a gente tentou produzir um espaço para receber, para estar e cozinhar. Como é uma mostra, a Casa Coelha é uma mostra de arquitetura, a gente tenta, a gente tem uma visitação de todos os estilos. Então, a ideia é criar uma proposta que realmente enche os olhos da maioria das pessoas que vão visitar. Que maravilha, né? Muito obrigada, Júnior. Um evento muito importante para o estado do Piauí, um evento importantíssimo para a arquitetura, vale muito a pena.